Salve loucos do Cabo Enrolado, bem-vindos a mais um vídeo, já chega estralando o like, se não é inscrito já se inscreve, ativa o sininho das notificações aí firmeza, pro YouTube avisar quando tiver vídeo novo. Bom rapaziada, como vocês viram no título aí, muitos me perguntaram nos comentários como que tava o XR, não filmei mais a moto, não passei atualização e hoje eu vim passar pra vocês, porque feliz e infelizmente ela vai embora hoje, chega aí Igor. Meu parceiro Gustavo aí, veio de Piracicaba buscar o XR, ele tava com aquela CB rapaziada, que já passou aqui no canal, vou deixar no card aqui ó, depois que acabar esse vídeo vocês entram aí e vê, ele tava com a CB, ele passou a CB pra mim, ele pegou o XR, tô triste mas... Fazer o que né? Mas vai, vai que vai, vou mostrar pra vocês rapaziada, o que que eu mudei na moto aqui. Relação, foi trocada completa, ela tá alongada, um dente a menos na coroa e um dente a mais no pinhão, corrente top aí com o oring e tudo mais. Então já foi gasto uma graninha boa aí na questão de relação. Foi colocado os farolzinhos de milho rapaziada, que não deu tempo de eu mostrar antes pra vocês também. E como a motinha vai embora hoje, tem que mostrar hoje ó. Eu vou até ligar aqui pra vocês verem. Foi trocado o LED, colocado um LED mais forte no farol. E foi feita a questão do freio aqui rapaziada. Aí ó, foi trocado o disco que não tava, não tava muito da hora. Trocada as pastilhas, trocado o fluido de freio. Motorzão só anda no motor. E é isso, do resto é o moto, nave como sempre. Swap? Ah é rapaziada, tá aqui também ó, tá com o módulo remapeado pela MaxTorque. Certo? Sem fazer jabá também, mas os caras trampam bem pra carregar. E é pra ficar um pouco mais forte aí rapaziada. Mas é isso, vou mostrar um pouco da CB aqui também. E já mostro os detalhes da XR. É nóis. Perfecto. Se inscreva no canal Se inscreva no canal É isso aí rapo, espero que vocês tenham gostado do vídeo Estrala o like Para fortalecer, comenta aí o que você achou De qualquer uma das motos Se foi negócio, se não foi negócio Comenta o que vocês quiserem, que o canal é seu Firmeza rapaziada, se inscreve Ativa a notificação, estrala o like E é nóis É nóis